Tô pegado aqui, ó Jogado demais, jogado demais Não tem carreira não, pô Não é o pneu da gente tá se pegando não Não, não é o pneu não, é o motor, é a tração Muita mais sua opinião pra você ver? Não, é a tração que não tem, pô Bota a tração aqui pra pegar a velocidade aí na segunda Segunda, Nido, volta! Tchau